Chega de mesmice! Os produtos mais diferentes e geniais da internet você encontra na TrazPracá.com Mantenha os insetos fora de sua casa com esse prático mosquiteiro para janela Ele consegue manter o clima fresco e sem insetos É de fácil instalação com fita auto-adesiva e não ocupa espaço caso seja guardado E o melhor, pode se ajustar a todos os tamanhos de janela TrazPracá.com, tudo o que você quer em um só lugar